Olá meus anjos, bom dia, boa tarde, boa noite. Que tal hoje prepararmos uma delícia dobradinha caseira? E para essa receita iremos precisar de 1 colher de sopa de óleo, 4 folhas de hortelã grande picada, 4 dentes de alhos amassados, 1 cheiro verde picado, 1 tomate picado, 1 pimentão picado e também 1 cebola picada, 1 kg de bucho bem picadinho de boi, 1 colher de chá de colorau, sal a gosto e cominho a gosto. Uma xícara de extra de tomate e também uma panela para você fazer a drobadinha e 1 colher para misturar. Agora leve essa panela para o fogo, uma panela de pressão, adicione o óleo, em seguida adicione também todos os temperos, misture bem com o auxílio de 1 colher ou de 1 espátula. E quando ficar desta maneira, é só vocês adicionarem todo o bucho. Misture bem novamente. E deixe fritar um pouquinho por apenas 2 minutos, misturando bem para não queimar e nem grudar no fundo da panela. Agora vocês podem adicionar o sal, o cominho e o colorau. Como eu falei, é a gosto. Misture bem novamente para que todos os temperos se incorporem ao bucho. E deixe ficar desta maneira. Agora vocês podem adicionar o extrato de tomate. Misture novamente. E deixe fritar por mais 2 minutinhos. Ficará desta maneira. Em seguida, é só vocês adicionarem 2 xícaras de chá com água ou mais, seja até quando cobrir todo o bucho. E é só vocês adicionarem a pressão, para que fique bem molinho todo o seu bucho. E deixe cozinhar por apenas 60 minutos, ou até que você veja que todo o bucho está mole. E aqui está o resultado desta delícia dobradinha caseira. Espero que vocês gostem desta receitinha. Façam em casa, degustem bastante. E também irei deixar aqui embaixo, na descrição, a quantidade e os ingredientes utilizados nesta receitinha. Até o próximo trabalho. Imensos abraços e fiquem todos com Deus.